Gruta do Mimoso A Gruta do Mimoso é uma das mais belas cavernas do mundo para o mergulho autônomo. É considerado um dos mais fascinantes mergulhos realizados em cavernas no Brasil. Uma das águas mais transparentes do planeta. Na galeria pode-se observar as formações de estalactites e cortinas que levam ao encontro do maior espetáculo da caverna. Uma galeria com aproximadamente 18 cones de calcário, sendo necessário três homens de braços abertos para abraçá-los. Essas formações lembram a paisagem lunar. Para este passeio, deve-se apresentar credencial mínima Cavern Diver ou o equivalente.